Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar duplicando carros massivamente Rapaziada, é exatamente isso aí É um minuto por carro, tá bom galera? Tá mais fácil, eu trouxe ontem um de você duplicar, né? Derrubando a sessão pública Agora eu vou trazer essa nova versão na sessão de convite tranquilo Tá bom galera? A gente vai fazer um glitch em cima do glitch de ontem Solo do Mergebenes, do Bandito pra Carro A gente vai se basear naquele método lá, beleza? Galera, esse glitch aqui funciona com a ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui é o Bola King Valeu parceiro, obrigadão pela força E aí galera, a gente vai ter que usar o modo de mira diferente Pra seguir um, no caso ali, um outro amigo Que está com o modo de mira diferente Uma outra sessão que esteja jogando GTA Online Para a gente cortar essa, vamos supor que essa ajuda de um terceiro amigo A gente vai fazer o seguinte Ó, eu estou em uma sessão de convite com mira livre assistida E o Bola King está em uma outra sessão com trava Com trava completa ou trava leve lá, tanto faz, tá bom? Então, o amigo ele trabalha muito nesse glitch aqui, tá? Ele vai precisar seguir um amigo com modo de mira diferente Então, pra que evitamos de... De ser um outro amigo Eu vou ficar em uma outra sessão Assim a gente corta, fica só entre eu e ele ali Quando ele precisar de alguém, ele vai me seguir E aí no momento certo, eu vou pra sessão dele E aí a gente duplica massivo Beleza? Então vamos lá Os requisitos para o amigo É o que ele precisa para poder me ajudar a duplicar o carros Ele precisa ter um escritório executivo Que tem a opção de mudar o estilo de dentro Da decoração do escritório Ou o apartamento do Eclipse Tower Que tem também a opção de você mudar o estilo Tá bom, galera? Pra quem não conhece, o Eclipse Tower vende aqui no site Vem aqui, ó Aqui, ó Dinheiros e serviços Vai vir aqui em propriedades Dinastia 8 Ver lista de propriedades E tem aqui, ó É isso aqui, ó Apartamento personalizado Aí vem aqui, ó Selecionar interior, tá bom? É esse apartamento aqui, tá? É esse tipo de apartamento Ou esse apartamento Ou o escritório executivo Que tem essas opções aqui Tá bom? O que mais que o meu amigo vai precisar ter? Eu já falei do... Do cassino, né? Ele vai precisar ter o cassino Também com a garagem E um carro dentro da garagem Beleza? Beleza Então o amigo precisa disso Eu que vou duplicar os carros Preciso do quê? Preciso ter Arena War Dentro da Arena War O carro que eu quero duplicar Pode ser um Easy Né? Ou LG Retro Personalizado Tá bom? Galera, eu vou precisar também Ter o Centro de Operação Móvel Tá? É... Com Armazém Pessoal de Veículo No Espaço 3 Pra poder guardar carros lá dentro Pode estar vazio ou cheio Tanto faz Tá bom? O que eu vou precisar ter mais também, galera É... Um Motoclube Tá bom? Vou precisar ter um Motoclube Pra poder chamar as motos fágios Pra usar elas pra duplicar Beleza? E... Vamos ter que ter motos fágios Em qualquer garagem Da gente Menos do Motoclube Tá bom? Se for do Motoclube Vai dar errado Tá bom, galera? Então presta atenção Compre um monte de fágios aí Fágios é 5 mil por fágios É investimento top Eu tenho fágios aqui No Del Piero Tem fágios aqui Só tenho fágios nessa garagem Então... Todos os carros que eu duplicar Eles vai parar nessa garagem E cada vez que eu duplicar um carro Ele para nessa garagem Porque é onde eu tenho as fágios Eu só tenho fágios aqui Beleza? Então tá aqui no Del Piero Não pode ser no Motoclube Beleza? Então vamos lá, galera Aqui é o seguinte Eu vou deixar vocês com a imagem Do Bola King Ele vai fazer lá E eu vou narrando pra vocês O que ele vai fazer Vai precisar fazer E aí vocês vão ver o momento ali exato Que ele vai precisar Me usar o meu modo de mira Ele vai me seguir e tudo Vai ser muito bem explicado Beleza? Então agora fiquem Com a imagem do amigo Beleza, galera? Então aqui é o seguinte Essa é a imagem do amigo Tá bom, galera? Eu estou gravando aqui Pelo Bola Tá, pessoal? Porque ele não tem placa de captura Mas enfim É a mesma coisa que o Bola vai fazer Ali no caso do meu amigo Ok? Só pra vocês entenderem Então vamos lá Como eu disse Como eu disse Ou o escritório Ou o Eclipse Tower Tá? Então o amigo aqui Está no Eclipse Tower Beleza? Ele vai levantar o celular Ele vai vir aqui Em jogar serviço rápido Desce aqui pra baixo Aqui, ó E vai na opção aqui, ó Golpe Clica em golpe E entrar Clica na última aqui, ó Entrar no lobby direto Clicou aqui Vai começar a procurar o serviço Você aperta menu de interação Estilo E fica em cima aqui, ó Do melancólico Ou qualquer outro Galera Aqui do nada Quando o lobby encher lá E completar Você vai ser puxado No momento que você for puxado pro lobby Você vai começar a clicar aqui Sem parar Sem parar Fica clicando aqui no estilo Mesmo que não dê tempo Mas no meio da 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 No momento da seção aqui Que subir pra nuvem Dá tempo Tá? Então Como viu Foi puxado Começa a clicar ali Sem parar aqui Na No estilo Na prévia Tá bom? E aí vai dar certo Bateu lá no lobby É só sair Tá bom, galera? Então fica ligado aqui, ó Tem que esperar, tá bom? Tá procurando o serviço lá No momento que o serviço lá do lobby Tiver completo Que você Que completar Você vai ser puxado Esse é o momento de você ficar Clicando aqui Sem parar Na prévia aqui do estilo Tá bom? Às vezes demora um pouquinho E às vezes não É só aguardar um pouquinho aí Que sempre tem gente fazendo o golpe lá Beleza? Então vamos aguardar aqui Aí, galera, ó Foi puxado Fiquei clicando aqui, ó Sem parar, tá bom? E agora eu vou sair rapidamente aqui, ó Antes que os caras Inicia o golpe Beleza? Olha lá, ó Cliquei aqui, ó Saí Rapidamente, tá? Quase que eles iniciaram o golpe, tá? E aí, galera O amigo aqui Vai acontecer isso aqui, ó Ele volta Sem o minimapa Pode ser que caia no limbo Pode acontecer Um monte de coisa maluca aí, tá? No glitch, tá? Então Independente do que acontecer Você vai apertar Start Vai vir aqui em Mapa Vai vir aqui Tá? Ah, tá Ó, pra o amigo aparecer Essas opções azuis aqui, galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Menu de interação Vai vir aqui, ó Em opções de ocultar Tá? Serviços Deixa aqui, ó Personalizado E os demais exibir Aí aparece aquelas missões azuis lá Tá bom? Agora clique em Mapa de novo Aqui, menu de interação Aqui, select, né? Vai vir aqui Nessa missão aqui Tá bom, galera? Aqui, ó Do cassino Beleza? Inicia E aí Agora O bola Ele vai me seguir lá Lembra que eu falei Que eu tô em outra sessão Com mira diferente? Agora é o momento De tá seguindo aí Né? Eu lá, no caso Em uma outra sessão Tá bom, galera? Ó, aperta aqui pra hospedar Tá? E agora, né? O meu amigo vai me seguir lá Que tô na outra sessão Tá bom? Eu estou gravando aqui, galera Só pra vocês entenderem Não vai mostrar o meu nome E tudo, mas É isso que vocês vão fazer aí Tá bom, galera? Galera, então aqui, ó O bola vai me seguir Ele confirma a primeira tela Cancela a segunda E ele vai aparecer aqui Tá? No estacionamento Galera, agora Nesse momento Eu que estou em uma outra sessão Já posso vir pra sessão Do meu amigo Que está bugando aqui Pra me ajudar a duplicar Tá bom? Nesse momento aqui Eu já não Eu já sou mais útil lá Eu vou ser útil aqui Na sessão dele Tá bom? Então agora, nesse momento Eu já estou vindo Pra sessão aqui Dele E ele vai continuar O processo aqui Dentro do cassino Beleza? Galera Aqui é o seguinte No momento que eu entrar Aqui no cassino Pode acontecer Uma coisa bem legal Inusitada Você pode ser expulso Do nada O segurança vai pegar Vai te jogar E te jogar pra fora Ou não Ou você vai entrar Normal Se acontecer Entra de novo Beleza? Só entrar novamente E fazer o processo Tá bom? Vamos ver o que vai acontecer Aqui agora Não fui expulso Beleza Tá? O minimapa Continua ali Se o minimapa Aparecer Volta e faz De novo O processo Tá bom Galera? Então como eu disse O amigo vai ter que vir aqui No wallet Vai clicar na garagem Aqui E clica em qualquer carro Aqui Tá bom? Aqui pode acontecer Também outra coisa Você pode ficar Numa tela preta Infinita Ou você Pode do nada Aparecer aqui dentro Desbuga a tela E aparece aqui dentro Tá bom? Se aparecer aqui dentro Com o mapa Ainda vai dar certo Tá bom galera? Vai ficar aquele mapa Olha lá galera Aparecer aqui Dentro com o mapa Tá vendo? É tudo azul É tudo vazio Tudo doido Bugado Tá bom? Tá vendo aqui ó Se isso acontecer Amém O que vocês vão fazer? Mesmo que o mapa apareça Fica tranquilo Tá bom? Fica tranquilo Só não pode no momento Que você tá vindo lá Até dentro do cassino Se o minimapa aparecer ali Desbugou Tá bom? Se acontecer isso daqui ó Tudo vazio Tá vendo? Parece que fecharam Fecharam o cassino Comigo aqui dentro Eu tava no banheiro E esqueceram de mim 3 Tá ligado? Tipo isso A situação é o seguinte galera Se acontecer isso A gente vai ir na missão lá E vamos seguir Um amigo com modo de mira diferente Ou o nosso amigo mesmo Que já Viu pra sessão No caso eu Tá? É... Cria o lobby lá Da estrelinha em frente à arena Tá? E me expulsa Tá bom? E se você ficar na tela preta e finita Quando clicar lá no carro O amigo Cria um serviço titânico Você segue ele Fica na tela de alerta Ele sai E aí você confirma as telas de alerta A primeira E a segunda de incapaz E aí você vai desbugar E vai aparecer ali fora do cassino Tá bom? Então vamos lá Como aconteceu isso daqui Eu vou levantar o celular aqui Eu vou vir na internet Então vamos lá galera Clica aqui na internet Tá bom? Depois aperta Depois aperta pause Vai vir aqui no mapa E aí vamos vir aqui nessa estrelinha aqui Da arena war Beleza? Aqui pode acontecer também uma outra coisa Galera Do nada A gente nem precisa seguir o amigo Com modo de mira diferente Ou o amigo criar Criar essa missão aqui mesmo E expulsar a gente A gente pode bugar E ficar congelado nela ali Também do nada Tá bom? Vamos hospedar aqui Beleza? O bola vai hospedar Essa missão aqui Tá bom? E eu vou ficar preparado aqui No caso aqui O bola fica preparado Para poder seguir Eu que estou com a outra Mira diferente Tá? Mas se Acabar descongelando Desbugando sozinho E ficar congelado ali Beleza Olha lá Desbugou mesmo Realmente Não precisou seguir Tá bom? Então Vou até cancelar Essa mensagem de alerta Que vai vir aqui Beleza? No caso aqui O bola Tá bom galera? Essa é a imagem toda Do amigo Beleza? Então aqui é o seguinte Agora Para mim descongelar o bola Eu vou criar uma sessão Eu vou criar uma missão Do serviço titânico Vou mandar o convite Para ele E ele vai ficar na primeira Tela de alerta Tá bom? Para ele poder me seguir Aí ele avisa Que está na tela de alerta E eu Vou sair do lobby Do serviço titânico Aí ele vai descongelar Dessa imagem Que ele fica aqui travado Beleza? Então Vou criar aqui o serviço E já vou mandar o convite Para ele Aí galera Eu já mandei o convite Aqui para o bola Tá bom? Ele está na tela de alerta Agora eu vou sair Lá do lobby Do serviço titânico E o bola Vai confirmar aqui Ele confirma Tá bom? Vai dar incapaz Porque ele já saiu Do serviço Beleza? E ele vai descongelar Tá bom? Ó incapaz Beleza? Ele vai voltar Descongelado Tá bom galera Da missão Aí ó Pronto Agora ele já está Bugado Pode ver ó Com o mapa ali Está preto Tá bom? Está preto Tá como ele está lá no cassino Beleza? Olha lá ó Tá? E pronto Já está pronto para duplicar Tá bom galera? Agora eu vou voltar com a minha imagem Para a gente poder duplicar Beleza galera? Então aí é o seguinte Eu já cheguei aqui na sessão Meu amigo já desbugou aí Vocês viram tudo a processa Espero que vocês tenham entendido Tá bom? Já cheguei Já peguei o meu com Já parei ele aqui Tá bom galera? Nessa posição aqui Facilita bastante A minha arena war está ali Né? E eu vou usar o motoclube Tá bom galera? Vamos ter que ter o motoclube aí Para poder fazer o glitch Tá? Então agora eu vou chamar Qualquer moto minha Tá? É... Que a gente vai usar aqui Para poder só bugar Tá bom? Eu não vou perder essa moto aqui Beleza? Essa moto eu não perco Tá? Então eu vou parar ela Ali na esquina Porque é a melhor estratégia Aqui ó Para o bola Meu amigo Poder me ajudar Eu vou parar essa moto aqui Eu não perco essa moto Tá bom? E agora eu vou fazer o seguinte Galera ó Ele vai montar nela aí Pode Pode montar na... Tá mandando um beijo lá O cara Não tá no bagulho aí Caralho Tá lá Ele tá parado Mandando um beijo lá O retardado Meu Deus Ele parou ali de novo Galera Galera Agora é o seguinte Ó Vou vir aqui para o outro lado Da Arena War Presidente de motoclube Deu a opção aqui De eu chamar a moto Eu vou chamar as fagio Que tá lá naquela garagem Que eu mostrei para vocês Lá no começo do vídeo Ó Cliquei aqui ó Vocês podem perceber ó Que o bola mantém ainda Em cima da moto Tá vendo? Ó Vou ficar em primeira pessoa aqui Para vocês terem uma visão lá Aí lá ó Tá? Então ele não foi expulso E agora a gente entra aqui Na Arena E pega o Easy No caso é o Easy Que vale 1 milhão e 800 Para poder duplicar Tá bom galera? Ele é um carro da Arena War Tunado na Arena War E ele tunadão no máximo Ali varia entre 1 milhão e 850 2 milhões aí no máximo Tá bom? E também tem o LG Retro Personalizado Que é um carro da Bene Você compra o RH8 Leva na oficina da Bene Transforma ele E ele vira o LG Retro Personalizado O custo é menor Né? E a duplicagem dele O valor da duplicagem dele É menor também Variando de 900 mil A 1 milhão de dólares Por cópia Tá bom? Acelerei aqui Com o carro Beleza? E aí galera É... Eu vou vir aqui Até perto do meu amigo Vou pedir para ele descer Da moto agora Quando ele descer A moto some E esse carro aqui Pega uma nova matrícula Não tem como mostrar Porque está com O morteiro aqui E some a placa Tá? Mas ele pega uma nova numeração E assim o Glitch duplica Com placas limpas Independente aqui do com Se tiver um carro Aqui armazenado No meu caso tem Eu vou confirmar Mesmo assim Não importa O veículo que está aqui Vai parar Lá Né? No... Na garagem Onde tem as fagios Tá bom? E aqui Daqui em diante galera É massivo Não precisa repetir Todo o processo Que eu mostrei para vocês No vídeo Daqui é só duplicar Muito rápido Massivo Tá? Então eu saio com esse mesmo carro De dentro do com Tá? Paro aqui perto do meu amigo Tá bom? Vou parar aqui Tá bem que não matou Vou descer do carro O bola vai entrar Nesse veículo aí E eu vou correr Lá para o outro lado Da Arena War Já vou aqui No presidente de motoclube Assim que aparecer a opção Para chamar as motos Eu venho aqui Dê uma olhadinha para trás Para ver se meu amigo Já montou no carro Beleza A gente já está dentro do carro Eu clico aqui na fagio Tá? Ele não vai ser expulso E eu entro Dentro da Arena War Tem que ser dessa forma Tá bom galera? Não esquece de chamar a fagio Aqui dentro Após o nosso amigo Estar em cima do veículo Ali né? Dentro do veículo Para o veículo não sumir Tá bom? Como ele está bugado O veículo acaba não sumindo E assim Aonde acontece a duplicação De veículos aqui Para você ficar milionário Então arrebenta no botão de like Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais No grupo do WhatsApp Se você não for inscrito Do canal Já se inscreve aí E ativa o sininho Das notificações Para não ficar de fora De nenhum conteúdo do canal Beleza? Vou sair mais uma vez aqui Já a segunda duplicada Muito rápida Um minutinho por carro Tá? Olha aqui ó Vou pedir para ele descer do veículo Pode descer bola do veículo O veículo some Tá? E aí o que eu estou aqui Acaba virando o carro duplicado Olha lá ó Sumiu Pronto O que eu estou aqui Virou um carro duplicado Agora Eu venho aqui E armazeno no com Vai dar armazen lotado Tranquilo E pronto Já dupliquei E agora quando eu coloco O carro dentro do com Ele salva Então essa duplicada aqui Eu já posso pegar agora E ir lá vender Se eu quiser Frisando que não abusem Tá? Venda 4 carros A cada 30 horas Do horário da vida real Não é do jogo Tá bom? Então galera É isso aí Vou terminar por aqui Não tem necessidade De eu mostrar Mas o processo é esse Valeu Bola King Obrigadão pela força Tamo junto Beleza galera Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.